O caso do MIT, eu vou falar pra vocês o que eu falei pra ele, falei assim, a gente vive numa sociedade infelizmente escrota, eu nunca fui escroto, mas aquilo ali que a gente vê em todos os assuntos do caso MIT é o que acontece nas universidades, que é o cara querendo pagar de bonzão porque tá pegando todo mundo, e é a mulher que faz de tudo pra estar com esse cara, são várias, não são um, nem duas, porque é o seguinte, eu tenho irmã, eu tenho parente, a única coisa que eu falo pra elas é o seguinte, quem escolhe demais acaba sendo escolhida, então não faça isso, não vá pra cima, não fica querendo pegar todo mundo, porque você vai ficar vulgar, não é porque o cara é famoso que você tem que estar com o cara, não é por causa disso, então assim, eu acho que a gente como sociedade tem que tentar ser menos escroto, tanto o homem que é escroto, eu sou homem e eu assumo, homem é escroto, homem olha mulher, homem deseja, homem tem tesão pelo olho, né, o que eu gosto de falar, e mulher não, a mulher já tem mais tesão no conteúdo, e muitas das vezes se ilude na condição do que o cara tem de dinheiro, e acaba que vira uma relação tóxica, que não é legal, e que não é interessante, então, muito cuidado dos dois lados, eu acho que todo mundo tem que aproveitar a vida, todo mundo tem que fazer o que quer, mas tem que respeitar, é empatia, a palavra é empatia, amor ao próximo. É aquilo assim, sabe, a justiça inocentou a pessoa, eu, a gente pode trazer aqui, por exemplo, o Muka, eu tava conversando com ele outro dia desse por causa do Grozelha lá, o podcast dele do Congordox, é bem provável que ele venha aqui em outubro ou novembro, é por quê? Porque a justiça inocentou o cara, né, aí eu vejo muita gente no Twitter fala, tipo assim, ah, mas... Vai passar o pano. Não, não é nem isso, é porque assim, ah, inocentou ele porque é muito difícil assédio ter prova, porque realmente assédio é um crime... E isso é uma realidade. É uma realidade, é muito real, assim, é um dos crimes mais difíceis de você poder comprovar, é assédio, porque passou, e assim, você não tem gravado, você não tem... É difícil ser testemunha, porque normalmente é num lugar fechado, o homem vai forçar a mina a fazer alguma coisa, e é muito escroto, por isso que assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, e escutar as pessoas, as minas, etc e tal, mas é aquilo que a gente falou, que eu falei anteriormente, na sociedade, a gente convencionou que a justiça decide as coisas, se levou pra justiça e foi inocentado, a gente pode cogitar, e assim, não é uma regra, só porque foi inocentado vai vir aqui, não, a gente pode não querer, a gente pode querer não ouvir, não ouvir. Já teve vezes que a gente comentou sobre possíveis convidados e... uma parte do nosso público de determinado gênero, classe, minoria, seja o que for, entrou em contato e falou assim, gente, seria, pô, gostaria que não vê esse cara na mesa de com vocês, porque o programa até hoje foi sempre super positivo, e essa pessoa fez isso, 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 aí a gente traz, a gente põe na pauta e fala, e aí o que vocês acham? Vamos escutar. É, eu acho que vocês estão certos, eu acho que tudo é muito simples, vou falar até na ordem trocada pra não acharem que eu tô falando pra um, pra outro, mulheres e homens, respeitem que vocês vão ser respeitados. É, lógico. E se deem valor, se deem valor. Exatamente. Assim, eu acho feio, assim, com todo respeito, a mulher durante toda a vida buscou ser igual ao homem, mas eu acho feio, não só a mulher, como eu acho feio o homem também, que é vulgar, que chega em um lugar e é vulgar, e aí às vezes aquilo causa problemas, não tô falando que é motivo pra acontecer, não, muito pelo contrário. Mas eu acho que deve, do mesmo jeito que você respeita, você deve se dar ao respeito também. Então, homens e mulheres, respeitem e se deem o respeito. É aquilo, né, quando o homem é pegador, ele é putão. Quando a mulher pega geral, ela é cachorra, tá ligado? Tipo, são visões completamente diferentes. Isso não é uma realidade hoje mais, né? Ah, cara. Não é mais, na minha época de jovem, era muito mais do que hoje. Sim. Hoje não é mais tanto assim. Ainda é muito. A sociedade é totalmente machista estruturalmente, tá ligado? É, muito. Não é pouco, não. É muito. Totalmente. Sobretudo. E é difícil, até não, pra você ter um relacionamento. Porque quando você tem um relacionamento sério, você tem que pensar duas vezes no que você tá falando, se você não tá sendo machista, porque aquilo ali tá na sua história. Exatamente. E assim, eu falo isso, não é só do machismo. É um exercício diário. Eu vivo numa região, que é o interior, onde não é só a questão do machismo. O preconceito, ele tá intrínseco, assim. Então, se escutar, com todo respeito, depois do meio-dia, vocês conhecem. Então, assim, são coisas absurdas pra uma data de hoje, mas tá na sociedade. Então, aos poucos, a gente tem que tentar mudar isso na sociedade. E, trazendo pro tema, que é o caso Mitty, Forlan e tudo, eu só acho que a gente não deve demonizar tanto antes de entender que aquilo ali acontece no dia a dia. Eu vejo muita mulher criticando ali, e é a mulher que te manda mensagem, sabendo que você é casado. Mas ela tá lá criticando o cara. Mas ela mandava mensagem com o cara sendo casado. Então, assim, a hipocrisia também faz parte da sociedade. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque uma coisa que eu gosto de bater muito dentro da T1 é o lado pessoal. Eu abracei o Forlan. Não me importa se ele é culpado. Se ele for culpado, eu dou a mão pra ele e levo ele pra dentro da cadeia. Por quê? Porque eu tirei esse cara de casa com 17 anos de idade, a família dele acreditou em mim, apoiou tudo o que eu fiz com ele. Se o cara fez errado e fez tudo errado, eu não vou deixar o cara na sarjeta sozinho. Porque, graças a Deus, não aconteceu. Se esse cara suicida... Tô dando o exemplo dele. Se esse cara suicida... Se eu largo ele pra lá, não quero saber, faço o que a mídia social fez pra ele, você é culpado, você não devia ter feito isso, se vira com a sua vida pra lá e eu não quero te ajudar em nada, não vou te dar nem apoio moral nem nada. Esse cara vira as costas e suicida. Qual é o papel da T1 nesse problema? O nego falou assim, a T1 passou pano, a T1 não deveria fazer o que fez. Eu deveria virar as costas? No momento mais difícil da vida do cara que tava junto comigo dois anos seguidos, eu vou virar as costas pra ele? Porque ele foi um... Vamos colocar que ele tenha sido. Porque ele foi um escroto? Porque ele foi um babaca? Não, eu vou dar a mão pra ele, mostrar que ele fez errado e que ele tem que assumir os erros que ele fez. É isso que eu vou fazer. E meu ombro vai estar aqui pra ele a hora que ele precisar. E qualquer um que trabalhar dentro da T1 vai ser assim. Qualquer pessoa. Eu escutei de um cara dentro do cenário que tava nesse dia que é muito forte, que é inadmissível a minha postura. E eu falei pra ele exatamente, se o dia que você estiver comigo, eu não vou te defender, mas eu vou estar ao seu lado. Sempre. É isso, num caso, porque assim, como você falou, colocando no caso que ele tenha feito isso, não é ter sido babaca, é ter sido um crime. Que seja. Que seja o crime. Eu tô falando assim, não sei até que ponto. Ah, a questão lá é passar a mão, passou a mão na bunda da menina. É um crime. Que ele responda pelo crime dele. Que ele assuma e responda pelo crime dele. Certo? Entendi. Mas eu não vou abandonar o cara. Entendi. Eu não vou abandonar o cara. Não sei se você é pai, se você não é. Não, não sou. Vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai a vida inteira falou isso pra mim. Falou meu filho. Ah, tá, entendi. Assim, você vai dizer, você é culpado, você tem que pagar pelo que você fez. Eu vou te falar uma coisa. Só que eu não vou, tipo, te regaçar. Não vou te escrutizar. Tipo isso. Meu pai a vida inteira falou isso pra mim, quando eu era menino, pequenininho. Se você fizer coisa errada, você vai pagar por ela. É, meu pai também falou isso. Papai não vai defender. É, meu pai fala isso também. Mas papai vai te dar a mão e te levar lá na porta da prisão. Te levo lá. Te visito todo dia. Sou seu parceiro. Mas te defender não vou. É, meu pai fala a mesma coisa. Tipo assim, você se... É, porque tem um ponto nisso, né? Tipo, tem essa cultura do cancelamento. Mas foi o que a Cavel falou. Assim, que é um ponto que... A gente tem que pensar, tipo... Se a gente fosse próximo da pessoa... Sim. Tipo, você vai excluir a pessoa até o momento que ela não vai mais existir? Ou a gente quer que ela realmente pague? Porque é isso, né? Às vezes, fica nessa. A pessoa aterrada, ela morre? Ou a pessoa aterrada, ela cumpre o que está na justiça e tenta aprender pra ser uma pessoa melhor? Prisão é o quê? Não é um lugar de... O objetivo dela é socializar. Deveria ser, né? Não é, mas deveria ser. O objetivo no papel é ressocializar. Sim, você falou de ser próximo. Eu não sou próximo do MIT. Assim, o MIT nos ajudou, como eu disse aqui mais cedo, véspera de final de CBLOL. Mas não tenho uma proximidade com ele. Quando tudo aconteceu, eu vi que 100% abandonou ele. Praticamente todo mundo, até quem era muito próximo dele. A primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem. Falei, não sei se você está certo, não sei se você está errado, mas saiba que se você precisar de alguma coisa, você pode contar com a gente da T1. Porque é o seguinte, o mais importante, independente de estar certo ou errado, é o ser humano, gente. A gente tem que ter empatia com o ser humano. É igual fala. Ah, bandido bom é bandido... Existe o tal do bandido bom e bandido morto, né? Até o bandido ser seu filho, ou até o bandido ser seu pai, ou até o bandido ser o seu irmão. Existe dois pesos e duas medidas. É inerente à nossa humanidade. Foi uma coisa que o Cauê, o Cauê Moura, falou uns tempos atrás, quando teve aquele caso com o Júlio Cossielo. Aí o pessoal foi cobrar. Tipo, ah, cadê você aí, batendo seu amigo. Gente, é óbvio que existe dois pesos e duas medidas, porque nós somos humanos. Então, se acontece com alguém que eu amo muito, eu não vou dizer, tipo assim, não, ela é inocente. Isso aí tudo está falando errado. Eu só não vou falar. Eu vou dizer assim, puta que caralho, que merda. Vai ter que ir pra cadeia, sabe? Mas... Vai ter que tomar no cu. Mas vamos lá, vai. Vamos lá. Vou te levar até lá. Vou te visitar. Eu não vou chegar publicamente e dizer, você tem que se fuder, seu bosta. Não, tá ligado? É isso, assim. Nós somos humanos. A gente tem que tomar muito cuidado com o poder da rede social. Eu fiz questão de tocar nesse assunto, porque assim, eu trabalho com jovens, eu trabalho com pessoas e eu sei o quanto esse cancelamento de rede social é um problema psicológico para as pessoas. É terrível, terrível. Se ela é culpada, por mais que o cancelamento seja merecido, entre aspas, o linchamento psicológico é muito grande. E se ela for inocente? E o risco daquilo? A grande maioria das pessoas, elas não estão preocupadas em realmente punir, assim, ah, que a pessoa seja punida pelo que ela fez. Elas só querem, tipo, acabar com a pessoa, né? Porque a gente vive hoje um momento que todo mundo caçando o tempo inteiro qualquer coisa, um deslize seu, para ela te quebrar no meio, né? Assim, uma grande parte realmente se indigna, olha aquilo, qualquer situação que seja, um racismo, homofobia, né? Eu me pronuncio direto sobre questões que acontecem, tipo, nossa, que absurdo, coisa e tal. Mas tem um, tipo, tem um, que você faz parte da galera que se indigna, e tem uma outra galera que ela está lá só para atacar, né? Ela está procurando ataques, né? E a gente tem que ter cuidado com isso. A galera que realmente se indigna, que realmente quer que a pessoa seja punida, que pague pelos seus crimes, ela tem que ter cuidado de não cair no movimento de manobra, de massa de manobra, para não começar se indignando e terminar destruindo. Extrapolam, né? Extrapolam. Então, assim, tem que se indignar, tem que ficar realmente, cobrar, mas é isso, no limite da humanidade, da dignidade humana. Eu acho que tem que respeitar, é tipo assim, vou dar um exemplo, no primeiro caso de problema do Forlano, me chamar de estuprador. Você é um estuprador, deveriam estuprar sua mãe, suas irmãs, você e sua família inteirinha. Peraí, o cara está usando, o cara está cometendo um crime que é tão grave quanto o que o outro cometeu. Sim, sim. Então, assim, respeito e amor ao próximo. É o que eu prego na Team 1, é o que eu prego entre os times e o que eu prego como pessoa. Eu acho que, assim, eu não sou um cara extremamente religioso, para não falar que eu não sou religioso, apesar de acreditar em Deus, não sou um cara religioso. E eu falo isso para todo mundo, eu sei de pessoas extremamente religiosas e você vai conversar, o cara está xingando todo mundo, brigando com todo mundo, eu falo assim, sua religião está onde? Como é que é? Não sei o que lá de bem. Pessoa de bem, a pessoa de bem, né? Que manda essa. Então, assim, vamos ter mais amor e empatia, não importa religião, não importa sexo, não importa cor, não importa nada, respeito ao espaço do próximo, só isso. Assim, só um, para deixar claro para quem está assistindo e vai depois comentar e tal, eu acho que é importantíssimo esses movimentos onde as pessoas tomam mais coragem de denunciar esses casos, porque a gente está numa sociedade onde a gente cresceu, eu quero ter 38 anos, acho que sou mais velho daqui, e para mim, todo dia, vou tendo que quebrar paredinhas na minha cabeça e tal, e sei lá, na minha adolescência, esse tipo de coisa, esse tipo de assédio, era tipo piada, tipo... Ninguém levava a sério, né? Os moleques faziam o tempo todo e pá... Quem nunca viu Trapalhões? É, pois é, então... Trapalhões hoje eram presos, se eles fizessem um programa daqueles, era todo mundo preso, todo mundo. Justamente, justamente, sempre os Trapalhões como exemplo nessas coisas, eu acho importantíssimo as pessoas terem coragem, chance de falar, de expor, de buscar justiça nesses casos. As pessoas também escutarem mais isso, né? Só que eu acho que é importantíssimo as pessoas quando pegam nessas... Não ser o cara que pega a pedra do chão para atacar. Você, eu acho que tem que se posicionar, educar, pegar informação, educar a sua família, às vezes conversar com o seu pai, que o seu pai também ou tem minha idade ou é mais velho que eu, talvez também precisa aprender um monte de coisa, mas você tentar forçar o fim da vida da pessoa, eu acho que é tão criminoso, é outra forma de crime. Até porque isso não é nem achar, isso está no código penal, incitação ao suicídio é crime. Eu acho que a pessoa que merece a morte do outro, que deseja a morte do outro, ela já está errada em algum ponto. Justamente. Em algum lugar ela está errada. Não importa o que o outro fez, se você deseja... Eu sou um cara que, por exemplo, a vida inteira eu fui a favor da pena de morte, hoje eu sou um cara que não sou mais a favor da pena de morte. Eu acho que as coisas... Beleza, se o cara matar alguém de dentro da minha família, às vezes eu vou até lá e vou matar ele, mas eu não vou estar certo. Eu não vou estar certo, eu sei que eu não vou estar certo. Às vezes eu vou fazer de cabeça quente. Eu não vou estar certo, eu não vou chegar aqui e falar assim, que o cara que matar tem que morrer. Não é assim. A vida...